Oi, eu vim falar um pouquinho do pincel que tá rolando sorteio lá no blog, que é o F80. Pra falar a verdade eu tenho o F80 e tenho o F84, que esse aqui é o Flap Top, tá? Que é ideal pra aplicar base, tá bom? Base mineral, líquida, base em pó, tá? E eu queria mostrar pra vocês como é que ele é, como é que ele dá o acabamento na pele. E o F84, ele é o angular, tá? Ele é muito denso, gente, ó, a densidade dele. Muito denso, muito bom. E ele deixa o blush a coisa mais natural do mundo. Eu não sei como é que tá a luz, porque luz natural às vezes funde um pouco, tá? Então eu vou começar usando... vou fazer minha pele pra vocês verem a diferença. Tô passando um avião, espero que eles estejam chutando direito. Eu vou usar esse primer aqui da velha rainha, tá? Como é que raramente funciona assim, então... Espero que a claridade esteja boa. Que a luminosidade esteja boa. A gente vai aplicando o primer, principalmente na zona T. Tá? Aplica o primer. Você pode aplicar com o pincel, é o que eu prefiro aplicar com os dedos mesmo. A base que eu vou usar é essa aqui da Revlon, que é a Custom Creations, tá? E eu aplico um pouco no flaptop, assim. Tá vendo? Tá? Aplico um pouco e passo na minha pele. Faço a mesma coisa do outro lado. Aqui eu vou só mostrar como eu aplico a base com esse pincel. Esse pincel é maravilhoso, gente. Esse pincel é da Sigma, tá? Tá rolando sorteio lá no blog do F80. Esse aqui que é pra aplicar a base. Tá? E aí você passa aqui na pálpebra. Passa aqui. Passa nos lábios. Que é muito importante passar a coisa dos lábios. Base. E pronto. Sua pele está lindíssima. Com a ajuda do F80. Ele é assim. Ele é bem denso também, assim como eu mostrei o outro. Tá? E eu vou continuar fazendo minha pele. Pra vocês darem uma olhadinha. Vou usar esse corretivo aqui da L.A. Girl. Tem resenha lá no blog, tá? E eu vou aplicar com o pincel de esfumar. Por quê? Porque eu gosto de aplicar corretivo. Eu peguei essa mania com o pincel de esfumar. De aplicar corretivo com o pincel de esfumar. E dá muita diferença. Esse corretivo tem resenha lá, tá? Então, pode dar uma olhadinha lá, ó. Ele dá uma iluminada também muito boa. Na... Abaixo dos olhos. E eu gosto de usar... Corretivo com o pincel de esfumar. Como esse aqui é um pincel bem fofo, ele faz o trabalho bem mais rápido. Opa! Tá soltando o pelo. Ele dá uma iluminada bem legal, tá vendo? Que a gente vai fazer o que vocês estejam conseguindo ver. Enfim. E vem do outro lado. O que a gente abre a boca quando vai fazer algo assim, hein? Aí você vai esfumando pra dar aquele ar natural. Tá? Ó, como é que já deu uma clareada nas olheiras. Pronto. Se eu fosse sair à noite, eu ia usar um pó translúcido nessa parte aqui na área dos olhos. E um pó no tom da minha pele no restante. Mas como é uma pele mais pra... Basiquinha. Eu vou usar um pozinho normal. Que vocês já conhecem, que é o meu pó da Avon. Vai voltar com esse mini kabuki aqui. Não é o da Avon não, mas pode ser o que você tiver em casa. E eu vou... Passar pra tirar esse brilho da... Da minha pele. Minha pele fica com pele de boneca. Como diz ali, salazar. Vale de boneca. Passa um pouco na orelha também. Chegou. Se vocês conseguem ver. Tá? Eu acho que sinto bastante pó. Eu gosto de passar bastante pó. Nos que nas áreas... Do... Da zona T. Tá? E ficou ótimo. E agora eu vou usar o F84. Que é esse aqui. Tá? Que é o angular. Pra aplicação de blush. Tá bom? Eu vou usar esse blush aqui. Que todo mundo sabe que eu sou apaixonada. Que é o Redwood da Jordana. E vou aplicar. Ó. Olha como ele fica bem natural o blush. Fica muito natural. Gente, esse pincel ele é surreal. Porque o blush ele fica muito natural. Bem. Minha pele tá pronta. Foi bem rapidinho. Tá? Pra vocês verem como fica uma pele com o blanco... Com o pincel da cima. Tá? E se vocês quiserem concorrer... Quiserem participar desse sorteio... É só ir lá no blog. O link tá aqui embaixo. www.makeupcia.com Tem uma abinha lá. Uma parte lá de sorteio. Só você ir lá. Se inscrever é muito rápido. É... Seguir o blog só. E pra você seguir o blog não precisa ter um blog. Você só tem uma conta de e-mail. E... Se você gostou dessa resenha. E quer um F80 pra você. Participa desse sorteio. É muito bacana. Esse brinco aqui. Quem fez e me deu. Foi a Kélvia. Amiga, te amo! Foi a Kélvia. E... E é isso. Queria agradecer a todos que se inscreveram. Que estão se inscrevendo no sorteio. E todas as pessoas que estão participando do canal. Tá bom? Obrigada por assistirem essa pequena resenha. Pra vocês verem como é que é. Tá? Beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima.